Não, eu não fiquei decepcionado, eu fiquei chateado porque eu gostaria de encontrar com ele e discutir o assunto, por isso que eu marquei aqui no hotel. Apenas isso. Mas veja, o Zelensky é maior de idade, ele sabe o que faz. Então vamos falar sobre essa treta aí, né, essa questão do G7 e do Zelensky. Então, Gui, solta o vídeo, o primeiro do presidente Lula ontem, que deu uma coletiva a jornalistas falando sobre a volta do Brasil, a importância do Brasil ter ido ao G7, falou sobre a importância dos países assumirem os compromissos contra o aquecimento global, das discussões sobre a economia, e também falou sobre a questão aí do Zelensky, que não foi a reunião que tinha marcado com o presidente Lula. Solta o vídeo, Gui. Vocês vão perguntar a Ucrânia. O fato é muito simples, ou seja, eu tinha uma entrevista, uma bilateral com a Ucrânia, aqui nesse salão, às 15h15 da tarde. Nós esperamos, e aí ficamos recebendo a informação, que eles tinham atrasado. Enquanto isso, atendi o presidente do Vietnã. E quando o presidente do Vietnã foi embora, a Ucrânia não apareceu, certamente teve outro compromisso, não pôde vir aqui. Foi simplesmente isso que aconteceu. Eu ouvi atentamente o discurso do Zelensky no encontro, ele certamente ouviu o meu discurso atentamente no encontro, e eu continuo com a mesma posição que eu estava antes. Eu estou tentando com outros países, com a Índia, com a China, com a Indonésia e outros países, construir um bloco para tentar construir uma política de paz no mundo. O mundo não está precisando de guerra, o mundo está precisando de paz, de tranquilidade, para que o mundo volte a crescer e distribuir riqueza para o povo pobre que passa fome nesse mundo. Dito isso, eu quero dizer para vocês que o Brasil está de volta para fazer o jogo internacional e para ajudar o mundo a cumprir as metas estabelecidas para combater o efeito estufa no mundo. Está aí, então, o presidente Lula, que teve aí, nesse encontro do G7, reuniões bilaterais com 11 autoridades internacionais, uma promessa de empréstimo subsidiado de um bilhão, um bilhão, não vai? Foi recebido lá, pelo premier japonês, Fumio Kishida, em Hiroshima, onde aconteceu essa reunião da cúpula do G7, e o presidente Lula fez questão de lembrar que o ano que vem o Brasil vai presidir os BRICS, vai presidir o G20, o G20 vai ser no Rio de Janeiro o ano que vem, então todos os autoridades aí de todos esses países vão vir ao Brasil para o G20. E tem mais um trecho aqui de um vídeo, Rovai, depois eu passo para você comentar, também onde o presidente, como ele alertou no início da fala, ah, vocês vão querer saber, aí de novo ele foi questionado sobre a questão da Ucrânia, e ele falou com todas as letras que eles não querem a paz. Solta o vídeo, Guilherme. Só é possível discutir a paz quando os Zelensky e o Putin quiseram discutir a paz. Não é possível construir uma proposta em guerra. O que nós queremos é que primeiro pare a guerra, pare os ataques, e vamos tentar dialogar para encontrar uma saída negociada para a Ucrânia e para a Rússia. É isso que nós queremos. Não é possível você construir um plano de fora para dentro. Quem tem que querer um modelo de paz é a Ucrânia e a Rússia. Não é a China, não é o Brasil, não é a Indonésia, ou seja, o que nós queremos é o seguinte, primeiro parem a guerra, parem os tiros, parem as mortes, e aí vamos sentar em torno de uma mesa no território que os dois escolheram e vamos então começar a negociação. É assim que a gente vai encontrar a paz. Ninguém tem um modelo pronto, o modelo pronto será deles. Bom dia, presidente, bom dia. Felipe Santana, da TV Globo. Presidente, da mesma forma como quando um não quer, dois não brigam, quando dois querem, dois se encontram, né? Quando o Zelensky chegou na Arendra Moda e foi lá encontrá-lo, o senhor encontrou o Zelensky lá no painel que participou e postou, inclusive, nas redes sociais, foto com o Biden, com quem o senhor também não tinha feito uma bilateral. O senhor está falando que o Zelensky talvez não queira a paz nesse momento, então foi por esse motivo que não houve um esforço maior do Brasil de encontrar o Zelensky? Não, não sei. Deixa eu lhe falar. Os meus diplomatas estão aqui. Eles marcaram uma agenda com o Zelensky às 15h15. Às 15h15 nós recebemos o recado de que o Zelensky estava atrasado. E eu atendi o presidente do Vietnã. Demorou quase uma hora o atendimento do presidente do Vietnã. E nesse aspecto o Zelensky não veio. É isso que aconteceu. Aconteceu isso. Ou seja, se ele teve um outro problema mais sério, se teve alguma atitude, um encontro mais importante, eu não sei. O dado concreto é que estava marcado aqui nesse salão, 15h15, o encontro com o Zelensky. É só isso. Ele falou que o senhor teria ficado decepcionado com esse encontro que não aconteceu. Ele não falou comigo. Eu não falei com ele. Ele falou na coletiva de imprensa que o senhor teria ficado decepcionado. Não, eu não fiquei decepcionado. Eu fiquei chateado porque eu gostaria de encontrar com ele e discutir o assunto. Por isso que eu marquei aqui no hotel. Apenas isso. Veja, o Zelensky é maior de idade. Ele sabe o que faz. Está aí, Ruvai. Acho que foi o Breno que disse que quando o Lula diz o Zelensky é maior de idade. Ele sabe o que faz. Traduzindo para o Lulês, ele quer dizer algo assim. O Zelensky é um moleque. Por isso que fez desse jeito. Percebe? É isso. É um moleque. É um boneco de ventrilo para os Estados Unidos. Está ali destruindo seu país, seu povo, matando gente em nome de uma coisa que... Não vai dar para comer para ninguém. Quer dizer, Sebastião Doutor. Quer dizer, porra, pelo amor de Deus, né? Era a hora do povo caniano tomar uma atitude, botar esse cara aí, fazer como fizeram com o Mussolini na Itália. Que depois do seu país para entrar numa guerra que nem era dela também. E depois teve o que... Os ditadores, esses caras populistas de extrema-direita, eles acabam depois recebendo o troco. A não ser que ele vá fazer que nem o Moro, vai morar nos Estados Unidos, né? O Moro já comprou a passagem, estamos dizendo. Será? Vai fugir? Vai fugir. Tem os comentários aqui da nossa comunidade que é muito inteligente, muito... Olha só, Maria Angélica Coldbelli. Zelensky está sendo usado pelos países que vendem armas. É isso aí. A Silvia diz, para quem foi encontrar o Papa Francisco e levou de presente um colete à prova de balas, Zelensky quer paz? Claro que não. É mais uma marionete na mão dos Estados Unidos. É isso, né? Levou isso de presente para o Papa. A Débora Aquino, que pergunta mais vira-lata desse repórter. Achei também, né, Rubai? A gente está lá questionando, né, é bem típica da mídia e é da TV Globo, porque a mídia liberal aqui no Brasil, eles têm o lado, né, eles estão pró-Ucrânia, né, pró-OTAN, né, descaradamente, né, descaradamente não, abertamente, né.